Salve, salve galera! Vídeo novo se iniciando aí pra vocês. Tô aqui, mas o grande, né? Trombei com ele aqui na calistenia. Treinar quanto tempo, grande, na calistenia? Três anos. Três anos? Gosta de treinar na pracinha? Eu amo, isso aqui é a minha vida, pô. Troca pracinha, calistenia, por academia? Não, nunca, nunca. Isso aqui é a minha vida, tô aqui, pô. Caraca! Uma coisa que eu vejo é que os caras que treinam na calistenia gostam muito do que faz. Por isso que não troca, né? Assim, pô, velho. Os caras falam, ah, você não troca calistenia, treinar na praça por academia? Pô, velho, a maioria vai falar por causa da condição. Mas tem pessoas que gostam mesmo de pracinha. É verdade. Barra, paralela, flexão. É verdade. É, e é isso aí, galera. Hoje, o negócio é o seguinte, né? Eu vou trazer pra vocês aí um treino de abdômen. Tô com muita dificuldade pra treinar, entendeu? Eu já na academia não treinava muito e na pracinha tô tendo muita dificuldade, velho. Eu vou mostrar pra vocês aí o que eu realmente consegui fazer, né? E é isso aí. Eu espero que vocês gostem, galera. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. E quero falar também sobre o último vídeo que eu soltei, mostrando a minha alimentação do dia, né? Do dia inteiro. Cara, eu mostrei realmente o que eu como durante o dia. Eu não queria forçar, né? Me passar por uma pessoa que não era aquilo. Então, realmente, eu mostrei o que eu como, na verdade, na íntegra. Claro que dá pra alterar alguns alimentos, né? Começar a comer mais correto, em prol do meu objetivo. Isso dá pra melhorar. Mas, no entanto, é aquilo que ultimamente eu ando comendo. Mas é isso aí. Eu vou deixar seu Instagram. Qual que é seu Instagram, grande? Dahan 14185. Dahan. Eu vou pegar o Instagram dele e vou colocar na descrição, caso vocês queiram acompanhar o trabalho dele. E é isso aí, galera. Bora pro treino. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário e só bora. Tamo junto, galera. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda quero trazer um treino completo pra vocês, de treino de perna, só com o peso do corpo. E galera, toda vez que vocês verem a notificação aí do projeto, né, vídeo do projeto, deixa bastante like, deixa comentário pra me motivar a tá trazendo mais vídeo pra vocês. Por quê? Agora praticamente eu vou tá trazendo os mesmos treinos, porém com variações diferentes. Vou trazer treino de costa, de peito, inclusive amanhã é segunda-feira e cara, tô sentindo o ombro, tô sentindo costa e vou ter que repetir isso aí tudo de novo, né? Treino na pracinha, meter marcha, pra que quando chegar no final do projeto, né, dos 30 dias, eu consiga praticamente mostrar um resultado top pra vocês, né, considerável aí. E é isso aí galera, então vai acompanhando o projeto que eu tô soltando vídeo aí praticamente direto, eu quero trazer vídeo frequente pra vocês. E isso, né, depende muito de vocês, se você está gostando, deixa o like, não esqueça de me seguir no Instagram, link tá na descrição, e é nóis, só bora, até a próxima.